Sempre tem cada uma lá, mas eu tô borbulhando uma ideia. Pra enfrentar Branca, Letícia de Barros, Mota e suas frases sortedo, há de se estar muito bem preparado. Quem sabe hoje não encontramos a senhora de bom humor. Hoje acordei com ódio de normalidade. Não é à toa que esta mulher se tornou uma personalidade nacional, amada ou odiada. Porque vocês me conhecem, eu gosto de arrasar. No mínimo eu quero ganhar o Oscar. Eu quero arrasar com o Titanic. Quero trazer as 14 estaduetas aqui pra cá. Falam por aí que por ter sofrido muito no passado, a madame virou uma mulher fria, calculista, cruel mesmo. Dizem até que não acreditam no amor, é verdade? Não tenho nada contra o amor, não. Eu só não gosto de quem ter filha nos negócios. Só isso. É, minha filha, renascida cinzas, como fênica. Apenas com as garras um pouco mais afiadas. Me chame de senhora mesmo nos despertores da morte, senhora. Como já caiu da Revolução Francesa. Senhora Marquesa, senhora Duquesa. Nunca perca a classe, nem com a cabeça na guilhotina. Mais uma curiosidade, você tem medo de se divorciar do Arnaldo? Com a separação nessa altura do casamento, isso me cheira a fracasso. Eu não sou mulher de assinar fracasso. Então a senhora é do tipo esposa na saúde, na doença, com dinheiro ou sem dinheiro? Entre o meu marido e o patrimônio da minha família, meu amor, eu fico com o patrimônio da minha família. Isabel, que se cuide com a Branca, ela seria capaz de cometer um crime. Não pensei em crime, não. Nem me passou pela cabeça. Estou pensando em acidente. Acidente. O maridão Arnaldo mostrou ser incoerente ao ficar com Isabel, não é não? E você já viu um homem coerente? Me dá o nome de um único. Que eu mando levar para o Vaticano. Direto para a canonização. Esperamos que a senhora, dona Branca, tem um final justo e merecido. Essa mesa está tão chata. Sobe, vai, desaparece. Vai embora, vai.